Música 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 Aqui é um rádio de arroz. Este é um rádio de arroz. Este é um rádio de arroz. mas não é só para fazer o bairro para fazer o bairro para fazer o bairro aqui está o bairro para fazer o bairro Seguindo aqui, o que é o que é? O que é o que é? 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 Mão é um lugar que o solangem, Mano com um lugar que você não fazia um lugar quando passei. Um lugar muito bom. Fala que você tem uma saída de um lugar. O que é o que é o que é? É isso aí, mamãe. Não ia embora. Não ia embora. Não ia embora. Agora eu vou passar a água na rua. Não ia embora. Não ia embora pela rua. o 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 está aqui aqui está aqui agora agora aqui este está você vai ter que ver. Deixo, vamos passar para o bairro. Vamos lá. Aqui está, na pãe, tem uma barra lá embaixo. Aqui está o bairro. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá. Olha só o bães de boas da Cunscola Este é o bães da Cunscola O bães da Cunscola Tem uma foto para fazer o bães da Cunscola uma vez está indo rumindo para sair daqui fãs a partir da minha apresentação ино esta situação ela tem樣 de ir otim ela temετε que estou indo atéise e enquanto ela está no último E aí aqui está o atorado. É o atorado. Você viu assim? Você viu um atorado a man? Você viu um, ele vai lá e vai para o atorado. E aqui está o atorado a man, morre na região para? Você viu aí numa rua construção Isso aqui é um bairro grande, muito grande. Tem um bairro grande. Tem um bairro grande. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos ver aqui para ver o que é o que é a cidade. É uma cidade de Bárquim, que é uma cidade de Bárquim. Vamos lá para o que é, o que é? Vamos lá para o que é o que é. Vamos ver o céu do céu Aqui está um prédio de água Temos um marido de água Aqui está um marido Hoje fica um marido de um pouco uma e 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